Deixa os olhos pra não ver se eu não vou ver Sinto uma honra de você Não julga uma boca é bem, não é bem Sem você não sei ver Eu volto os dias com as horas pra te ver Eu não consigo esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não consigo esquecer